O ladrão vagabundo tentou levar a carteira dele, ele reagiu, o ladrão atirou, a bala ficou alojada no celular que tava no bolso da camisa. É isso aí mesmo, minha filha. É isso aí, levou um tiro bem no meio da tela touch, nem liga mais. Eu vou te mostrar pra você ver como ele ficou, só um minuto. Não, não mostra não, não mostra não mesmo, porque depois eles me acusam de sensacionalista, que eu sou sensacionalista. Porra, não tô ligando. Minha filha, de que geração que era esse celular? De que operadora que ele era? Olha, eu não sei, mas não deve ser da Vivo, né? Vivo não é. Mais respeito, minha filha. Mais respeito, garota. Você tá pensando que tá falando de quem? De um menor infrator? Você tá falando de um telefone de última geração, branco, mais um que se vai de maneira estúpida, safada, dessa guerra desumana que vivemos todos os dias. Como é que é estupro? Estupro, bota a cara desse safado na tela. Bota a cara desse estuprador na tela. Tem que botar, estupro tem que botar. Chama uma bolsa pra mim, que eu não vou de puta fora. Tchau. 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 Tchau.